Você que é iniciante, 18 anos, 19, 20 anos, 22 anos, você entendeu o que eu fiz aqui agora? Eu poderia falar pra você, ah, pega o cartão Elo, grafite. Não. Ah, pega o cartão Vizinho, enfim, não. Porque eu não posso fazer isso. Se você tem 18 anos, 19, 20 anos, nunca usou cartão de crédito na sua vida, você é iniciante, você tá ouvindo muito falar de milhas e pontos, muitos caem nessa estratégia por não entender o porquê do cartão de crédito. Você vai ouvir falar muito que o melhor cartão do Brasil é esse aqui. Só que pense bem, você tem uma anuidade de R$ 650,00, você não viaja, você não usa o cartão afinco, você gasta R$ 1.500,00. Cara, você vai juntar milhas pra pagar anuidade. Então, assim, tome cuidado quando você for escolher um cartão de crédito e esse cartão é falado que é o melhor cartão. Porque às vezes ele é o melhor cartão de crédito, mas não é o seu perfil. Nós temos aí, no ano, começou o ano, e nós sempre temos o início de alguns cartões de crédito, né? E quais são esses cartões de crédito que a gente vai começar uma estratégia legal? Então, assim, eu vou começar desde pra quem não tem condições de ter um cartão bom pra começar, mas pra começar com um cartão que, teoricamente, a pessoa conseguiria alavancar aí, né? Então, vamos lá. Os de alta renda, eu vou deixar pro final. Eu trouxe aqui alguns cartões que eu acho muito fácil de aprovar, então as pessoas não têm desculpa de falar, não consigo, né? Por que eu trouxe esses dois cartões aqui? Porque esses dois cartões, teoricamente, você conseguiria abrir uma conta a partir dos 18 anos de idade e não estando negativado no SPC e tendo um score de crédito. Por isso é muito importante, se você tem 14, 15, 16 anos, já ir trabalhando a sua conta corrente com o banco pra ir criando um histórico. Quando você completa 18 anos, o banco te aprova um cartão de crédito. Eu tenho membros no canal que têm 17 anos e o banco confiou nele e deu um cartão de crédito pra ele com 17 anos de idade. Então, assim, o seu histórico, ele é baseado ao seu comportamento. Então, a partir da sua idade, 14, 15, 16, 17 anos aí, você vai usando a conta corrente no débito, quando chegar nos 18 anos, o banco tem um histórico bom sobre você e te aprova um cartão de crédito, tá? Bem, por que eu trouxe o C6 Bank e o Banco Inter? Porque esses dois bancos em sinal aqui, o C6 Bank, mesmo que ele te aprove apenas débito, você pode, e o Banco Inter também só te aprova débito, esses dois bancos, ele permite que você faça um pequeno investimento na conta e transforme o cartão de débito em crédito. E aí você começaria a usar o cartão de débito na função crédito pelo seu investimento que você colocou de 100, 200, 300 reais pra criar um histórico. E você criando um histórico com o banco, fica mais fácil pra ele conhecer você e te dar limite. Por isso eu trouxe esses dois bancos pra você começar a trabalhar ele e o banco reconhecer você como um bom cliente. Se o banco abriu a conta, te aprovou de cara um cartão, não tem problema, maravilha ainda, que aí é o melhor de tudo. Você tem um cartão do C6 Bank, é Platinum, um Platinum, sem anuidade, sem anuidade e com benefícios. Pontuação de 3 no débito, de 5 no crédito. Se você acelerar os pontos, você pode chegar aí a 0.10, 0.20, né? Então o cartão do C6 Bank seria uma possibilidade pra você começar a mergulhar nesse mundo de pontos ou cashback, tá? Seria o primeiro cartão. O Banco Inter seria uma outra possibilidade que também se não aprovar crédito, só aprova débito, você vai lá e faz um pequeno investimento de 100, 200, 300 reais, gera o histórico, começa a usar o cartão, paga em dia, paga a fatura, vai comprando e pagando e transformando esse cartão em seu cotidiano, dia a dia. Aí o banco reconhece você também e depois implanta limite caso na hora da abertura não tenha liberado o crédito. E aí você vai começar a trabalhar o cartão pra criar o histórico. Por que eu trouxe esses dois cartões? Porque você trabalhando esses dois cartões, teoricamente os outros bancos vão saber que você tem cartão de crédito. Porque você colocou limite no chato especial, um limite na conta e tá transformando o cartão de débito em crédito. O banco sabendo que você tem crédito em outros bancos, fica mais fácil pra análise de crédito e aprovar um cartão bom pra você. Isso aqui é o inicial pra iniciante. Leandro, mas você fala muito do RAP. Sim, eu trouxe os dois mais fáceis que aqui mesmo no SPC aprova. O RAP, ele já é diferente. O RAP passa por uma análise de crédito e aprova ou não o crédito. Não tem débito. O RAP ou aprova crédito ou não aprova. O Inter e o C6, não. Se não aprovar crédito, ele te aprova débito. O débito vira crédito. O RAP não vira débito. É só crédito. Por isso que eu trouxe o RAP, eu não trouxe ele como uma referência. Mas, se você tentar o RAP e pegar o RAP Visa Gold, logicamente que eu daria preferência para o RAP. Não tem anuidade. Esses dois não tem anuidade também. Esses três cartões não teriam anuidade. O RAP Gold, o Platinum do C6 e o Inter também. Aqui o RAP Gold é 0,50 de cashback. O Inter, 0,25 no Gold. E o C6 Bank, 0,3 no débito e 0,5 no crédito. Para você começar a trabalhar e conseguir um relacionamento com o banco. E aí você começaria bem o ano. Porque o C6 Bank é um bom banco, não tem tarifa. O Inter não tem tarifa e tem um cartão bom que não tem anuidade. O RAP também não tem anuidade. Então você teria duas possibilidades. Dois cartões com cashback, três na verdade, só que o C6 Bank permite você fazer virar pontos. Se você pegar uma promoção de um cartão em campanha que isenta anuidade vitalícia, como a gente anunciou vários esse ano que passou, também é interessante. Se você puder focar nos cartões que pontuam mais, um ponto, um ponto dois, dois pontos, três pontos e não tem anuidade, vale a pena. Por exemplo, você pega um cartão como esse daqui do Pão de Açúcar. Esses cartões são maravilhosos. um ponto no Gold, um ponto no Platinum. Você transfere para azul, Latam, azul um ponto, tanto o Gold quanto o Platinum. E na Latam, na Esmael, 0.88 o Platinum e 0.7 o Gold. A diferença dos pontos, 12 meses no Gold e 24 meses para o Platinum. Anuidade 450, 650. Por isso que eu falei, esses cartões são bons, só que tem anuidade. e dependendo de quanto você ganha, não é interessante ter esse cartão porque a anuidade dele é cara. E se você não gasta muito nesses cartões, para você é um prejuízo ter esses cartões. Então, exemplo para você, o Bruno Cesar Ratti, o capitão Bruno, o Bruno, ele tem, ele tinha esse cartão. O Bruno cancelou, não conseguiu isenção, ele tem o Visa Infint da Azul e para a nossa estratégia de viagens, o Infiniti é melhor que esse. Então, a gente acabou cancelando esses cartões. Então, assim, se você tem condições de ter esse cartão pagando anuidade ou conseguindo a isenção dela, ou se você usa muito esses cartões, 4, 5 mil reais por mês, aí é outros 500. Mas para quem gasta 1 mil, 2 mil reais e paga uma anuidade de 650, não vale a pena. Tá bom? Então, teria também essas condições para vocês aqui. Eu ia falar do Itaú para vocês, mas ontem eu bati muito forte na tecla do Itaú. Então, eu vou pular hoje o Itaú e vou avançar em outros cartões. Porque ontem no vídeo da live, eu fiz ontem uma estratégia com vocês do Personal IT. E esses cartões, já falei para vocês, se não tem anuidade. Então, seria uma estratégia legal para quem está lá no Itaú e ter os cartões do Itaú como estratégia de não pagar anuidade nem dar conta. E se não tem um outro cartão melhor que esses do Itaú, valeria a pena ter eles com você. Você que é iniciante de 18 anos, 19, 20 anos, 22 anos, você entendeu o que eu fiz aqui agora? Eu poderia falar para você, ah, pega o cartão Elo, Grafite. Não. Ah, pega o cartão Vizinho, Fim, não. Porque eu não posso fazer isso. Se você tem 18 anos, 19, 20 anos, nunca usou cartão de crédito na sua vida, você é iniciante, você está ouvindo muito falar de milhas e pontos. Muitos caem nessa estratégia por não entender o porquê do cartão de crédito. Você vai ouvir falar muito que o cartão, o melhor cartão do Brasil é esse aqui. Só que pense bem, você tem uma anuidade de R$ 650, você não viaja, você não usa o cartão a finco, você gasta R$ 1.500. Cara, você vai juntar milhas para pagar anuidade. Então, assim, tome cuidado quando você for escolher um cartão de crédito e esse cartão é falado que é o melhor cartão. Porque, às vezes, ele é o melhor cartão de crédito, mas não é o seu perfil. E aí A CIDADE NO BRASIL